Então galera, beleza? Hoje eu vou tá limpando o radiador do Tobato aqui Tá mostrando pra vocês aí como fazer uma limpeza rápida e eficiente Pra tá melhorando no refrigeramento do motor aqui, beleza? Vou tá virando a câmera aqui e vou tá começando a desmontagem do capô aqui Pra tá mostrando pra vocês, beleza? Então galera, já tirei aqui a chaminé Vou tá tirando esse parafuso aqui também Que ele é usado pra guinchar o motor quando você for tirar o motor do chassi Se pelo motor ser muito pesado, vocês vão tá tirando o parafuso Depois eu termino de afrouxar ele aí E o próximo passo vai ser tirar o filtro de ar Você vai tá tirando aqui Já tinha afrouxado um ali Deixa ele quietinho aqui Tirar esse aqui também Aqui dentro ele tá sem óleo Até porque o último dono dela Andou capotando algumas vezes E daí ele quebrou o fundo lá Foi soldado aqui por fora Foi feito uma gambiarra E daí aquele filtro lá não tá filtrando muita coisa E o único que tá funcionando é esse aqui Nem não tava adiantando colocar óleo Eu vou tá arrumando isso pra tá usando óleo aí Pra tá filtrando melhor ainda a sujeira aí Pra não tá indo pra dentro do motor, beleza? Então eu vou terminar de afrouxar aqui Dá uma pausa Senão o vídeo vai ficar muito longo Ah não, já soltou aqui Essa arruela aqui também Agora eu vou tá tirando aqui E tampa É meio complicado pra tirar por causa da Do lado do radiador aqui Vocês tem que puxar ela pra cima E pra trás Vou dar uma pausa aqui Já tirei o capô Como vocês podem ver Vou tá tampando aqui Pra não cair sujeiro aqui dentro Já tapei aqui pra não cair nada O capô aqui por dentro tá bem empoeirado Mas não faz mal E olha o quanto De sujeiro que tem aqui Então eu vou tá limpando melhor aqui É... vou tá tirando também Essa parte da polia aqui Pra tá limpando melhor Que eu uso sempre um arame Com cuidado E eu passo de... De um lado ao outro do radiador aí Pra tá limpando bem Mas pelo que eu tô vendo dessa vez Não vai precisar Vou só dar uma assoprada aqui E se tiver algum canto entupido Vou tá passando o arame Mas eu vou tá tirando do outro lado lá Pra vocês poderem ver melhor Então galera Já tirei A ventoinha aqui Né? Vou tá usando uma vassourinha mesmo Aqui pra tá Tirando A maioria Dessas Florzinhas daqui De margoso E pra quem tiver com o radiador entupido Que isso aqui é a primeira vez Que eu fui limpar Tava muito entupido mesmo Eu praticamente não tava passando ar aqui É... eu usei um arame É... usei um arame normal Arame de cerca Liso Sem fazer isso aqui E depois eu passei com esse aqui De um lado ao outro Pra você ir limpando Ó... como vocês podem ver Saiu do outro lado aqui Você se puxa E ele vai tá limpando Todo... É... canaleta de ar aí É... é... Isso aqui galera Vai tipo Essas florzinhas aqui Que entram pra dentro Ela acaba segurando pó E vai compactando Até num ponto Que ela não consegue Atravessar pro outro lado E acaba entupindo o radiador aí E diminuindo A refrigeração E diminui a eficiência E não refrigera tão bem O motor aí E acaba esquentando Muito rápido No caso dessa nossa Que já é Quinta vez Que eu vou tá limpando Mas dessa vez Ela não tá entupida Só tá com essas florzinhas aí É... eu vou dar uma assoprada Com água mesmo Que a gente não tem Compressor de ar aqui É... a água já é o suficiente Pra retirar pro outro lado Essa sujeira aí E eu vou tá trocando A água do radiador também Que é bom tá trocando aí De tempos em tempo Beleza? Então fica a dica aí Pra vocês que Quiserem limpar Tá... tá me acompanhando Se quiserem fazer igual eu faço Ou tá melhorando aí ainda Fica a critério De cada um Uma dica aí galera Pra vocês ir É... usando esse arame Mais mole Se ele tiver entupido Vocês não conseguem Limpar muito bem Isso aqui é só pra você Tirar a sujeira mais leve No modelo que eu faço É... se ele tiver Totalmente entupido Mesmo Que tiver com Poeira compactada Vocês usam Um arame mais grosso Desse daqui Mas vocês tem que Tomar cuidado Porque isso aqui é um arame Mais... é... mais forte E se vocês acabarem forçando Vocês podem acabar furando O radiador aí Então vão colocando Pra dentro ali Se acabar travando Alguma coisa Não force Porque se vocês forçarem Pode acabar furando aí Então tomem cuidado aí Pra não tá furando O seu radiador aí Da sua tomata Beleza? Então fica essa dica aí Pra vocês Então galera Vocês vão tirar Essa porca aqui Que já vai tá Automaticamente saindo A água Do... Do radiador aqui Ai... Ficou meio complicado De trabalhar aqui Podem ver que a água Já começou a sair Abri a tampa Aqui em cima Olha a cor da água Não está tão sujo Mas sempre é bom Tá trocando a água Porque a água Fica muito tempo parada Ela começa A corroer o cobre Do radiador Olha lá dentro Água bem limpinha Vou tá Montando aqui Novamente E vou tá colocando água No radiador Se eu não me engano Galera 4 litros De água Que vai nesse radiador Aqui Beleza? Pra vocês Não tá Vocês não conseguem Sentir Mas tá com Um odor bem Forte da água Aqui Pronto Tá apertado Aqui Agora eu vou tá Colocando água Aqui dentro Aqui Pra vocês Galera O vídeo foi esse Um videozinho aí Pra tá passando Mais dicas aí Pra vocês Pra tá Limpando o radiador aí Caso Esteja meio entupido Ou não esteja Refrigerando muito bem aí Você está limpando E é bom Tá fazendo essa manutenção aí Pra tá Evitando de estar Estragando o seu motor aí Beleza? Então O vídeo foi esse Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal aí E até a próxima E valeu!